Temos aí uma notícia sobre a Venezuela que não vai sair de pauta tão cedo. Mais uma vez, Brasil, Colômbia e México batem na tecla sobre a verificação dos boletins, eles chamam de atas. Aqui eu quero mais uma vez prestar esclarecimentos para vocês. Atas nada mais são do que boletins de urnas. No Brasil, todos vocês que votam, nós, 150 milhões de eleitores, quando votamos, pelo menos aqueles últimos que votam, ou aqueles que são mesários, ou aqueles que são fiscais, ou aqueles que são delegados dos partidos, conhecem os boletins de urnas. Ao encerrar a votação, os mesários e os fiscais assinam aquele boletim, que é uma tira de papel, com todos os resultados, partido por partido, mesmo os partidos que tiveram zero voto, aparecem naquilo. Aquilo que, para nós, é o boletim de urna na Venezuela, chama-se ata. E aí, todos os mesários e fiscais fabricam este boletim de urna. Em sete vias, nove vias, não sei quantas. Uma dessas vias é colocada, pregada na porta da sessão, que é uma sala de aula dentro de uma escola. Aí, as outras cópias disso vão para o juiz eleitoral daquela zona, e depois vão com o chips, com o resultado, vão para a zona eleitoral, aí vão para Brasília, etc. Todos os partidos políticos na Venezuela recebem cópias daquilo que lá chama atas. Atas, aqui para nós, chama-se boletins. Os baianos chamam-se boletins, como diz nosso amigo e camarada José Reinaldo. Então, todos eles têm os resultados. Todos têm os resultados. O TSE de lá chama-se CNL. Eles vão publicar tudo isso, eletronicamente, daqui a 30 dias. Como o TSE do Brasil só publicou também 30 dias depois. Aí está essa onda. O Brasil entrou nessa onda. Falando, então, falando... Ah, tem que publicar... Já estão publicadas. Os partidos já têm esses resultados. Aí o Supremo de lá convocou os partidos a apresentarem os seus números. A oposição, o tal do Edmundo, que nós noticiamos ontem, que ele já não se apresenta mais como o vencedor. Mudou de posição. Os Estados Unidos também já não disseram mais que ele é o presidente, mas continuam dizendo que ele venceu. Não sei com que... Qual é a fonte dos dados deles. Mas eles disseram que ele venceu. O Supremo convocou o cara. Ele não apareceu para mostrar os seus boletins de urnas que lá chama-se. Hoje, exatamente hoje, a Venezuela, acho que é... Ou é o mesmo horário de Brasília ou é uma hora mais tarde. O Maduro vai apresentar. Aliás, o Maduro... O Maduro, não. O CNL já entregou para o Supremo de lá todos os dados. Então, é uma luta política. E o Brasil continua fazendo marola. Continua deixando essa... Em espanhol, a palavra é até bonita. Incertidumbre. É uma incerteza. Nós não poderíamos estar somando. E não por acaso, esta senhora golpista e este senhor aí, acusado de matar milhares em El Salvador como agente da CIA, esse etimundo, nós não poderíamos... Não por acaso, ele e essa senhora Corina estão aplaudindo o presidente Lula, porque, evidentemente, que a nossa posição reforça a posição dessa gente golpista, né? Que trama um golpe nesse momento. Eu acho lamentável. E esta posição contagia parte da chamada dita esquerda no Brasil e dita esquerda na América Latina, como tal o Gorique, né?